oi pessoal bem vindo de volta ao canal estamos aí de volta para mais um vídeo e agora com mais um episódio de gear city vamos lá continuar com a nossa empresa com a nossa fábrica de carros e no último episódio aí nós conseguimos inauguramos a nova fábrica em chicago é vocês dá uma olhada aqui estamos usando a capacidade máxima essa não estamos usando a capacidade máxima e reformulamos né fizemos novas versões dos nossos carros do sedã e do feito e nesse episódio a gente o objetivo vai ser aumentar nossa capacidade de produção de fábrica de fabricação dos carros e começar a montar um novo tipo de carro tá é talvez o sedã de luxo não sei ainda a gente tem que ver aqui o que a gente pode fazer tá um cupê um touring um touring tá tá acima da média um carro esporte também cupê também uma boa tá temos um cupê e a gente pode até começar a ver aqui o que que um carro cupê ele precisa né quase nada desempenho e manejo é o que ele precisa talvez até com com a nossa peça a gente consegue fazer um cupê porque ele tem a peça que nós temos tem manejo combustível e potência bem baixo tudo baixo tá vendo o desempenho que é o problema a gente vai ter problema com o desempenho a gente talvez vamos ver quanto tempo mais ou menos o desenvolvimento do carro vai demorar um ano um ano a gente precisa de fábrica vamos ver quanto é que fica para melhorar a fábrica e melhorar no máximo 2 milhões vai incluir mais quatro a gente também tem que ter dinheiro tem que tomar muito cuidado vamos ver quanto a gente pode pegar de título pode pegar até 2 milhões tá 2 milhões a gente precisa de melhorar nossa fábrica vamos ver quanto é que fica para melhorar a fábrica melhorar no máximo 2 milhões vai incluir mais quatro linhas de produção esse é o mesmo preço para melhorar aqui é mais caro depende desses status aqui né então em nova york a gente pode melhorar a gente vai fazer isso tá a gente vai fazer isso e aí a gente vai começar a desenvolver o nosso cupê tá e a gente pode ver até a primeira antes de fazer isso vamos ver nossa concorrência vamos ver competição vamos ver o cupê como é que tá aqui olha aí 207 carros com um carro muito ruim em nova york em chicago em chicago vou entrar nessa com certeza esse em periódico é a mesma em periódico é a mesma em periódico não esse aqui é o derpiar escovo um preço menor um pouquinho então a gente pode fazer um carro baseado no preço do sedã e vender né show tá fazer isso então a gente vai um bom vai pegar o dinheiro vão pegar mais um título não tem como crescer assim sem sem pegar não dá tá a gente vai vamos pagar em 1909 a gente tem um vai pagar em 10 12 vamos aumentar um um pouquinho então vamos pagar um 11 esse aqui é o maior né também eu podia ter equilibrado isso aqui e vai pagar em 1911 pagamento anual de 145 mil já é um baita baita pagamento né tá a gente tá com dois milhões e de 800 mil aí de empréstimo tá vamos pro escritório e vamos desenvolver a desenvolver o que é vamos melhorar nossa fábrica de nova york melhorar o máximo de linha de produção melhorar tá seis meses vai ficar pronto e no nosso escritório nós vamos desenvolver o nosso cupê com as peças tá veículo de vencer com as peças que tá aqui o cupê 2 mais 2 ele é um pouquinho mais a gente pode até colocar também mas na motor ó aqui suavidade aqui tem a suavidade ruim aqui tem a melhor suavidade rpm pico nem saber que tinha isso 588 aqui 815 depois a gente vai dar mais uma melhorada nas mesmas peças para a gente depois lançar peças novas tá ele ainda dá para refinar melhor as peças depois vamos lá pré desenhado um cupê é parecido ele é bem parecido com um nossa deixa eu ver aqui volta para o panel de design design de cor ele tem um reno e tem ah só tem dois tipos então tá modificar corpo existentes excluir design de corpo pré design então esses dois aqui é esse esse aqui tá alto né esse tem um pouquinho mais baixo que carro feio mano esse verdinho aqui eu acho melhorzinho mas mesmo assim ele é muito feio meu deus tá vamos fazer esse mesmo vamos selecionar a gente vai ele vai mudar de cor cadê ele esse aqui cadê ele esse aqui vamos colocar no nosso padrão de pintura analisado não salvo tá o desempenho dele tá horrível ele precisa de muito desempenho a gente vai tentar modificar isso aí vamos mudar um pouco qualidade essas coisas que não precisam estilo luxo conforto segurança tecnologia deixa tecnologia deixa luxo eu vou tirar não luxo eu não posso mais tirar carga deixa confiabilidade eu vou tirar um pouco mas a qualidade está baixando vamos botar um pouco mais de desempenho dele manejo é uma coisa que a gente conseguiu bater um cupê teste com combustível não precisa é aí tá custando 810 ele tá bem ruimzinho tá gente talvez a gente aumente e melhore ele um pouquinho bem ruimzinho esse carro é o problema ficou no desempenho né um cupê precisa ter um desempenho bom isso a gente precisa de um bom motor a gente não tem esse motor e nem vai ter tão cedo então acho que vai ser esse mesmo vou fechar ele assim a gente podia diminuir até a confiabilidade dele mas ele está diminuindo a qualidade então o nome dele vai ser Warming 12 meses aquilo que eu tinha falado então Warming vai estar pronto em 12 meses e a gente tem 3 carros para ficar pronto e voltemos para o escritório tá vamos passar um mês para ver como é que fica o nosso fluxo de carro nossa mais menos 241 mil é de se desesperar a gente vai gastar o dinheiro aqui que a gente pegou né as vendas dispararam 213 phyton gráfico gráfico de venda de veículo ó deu um levante agora em talvez talvez estejamos com as fábricas na produção máxima o sultano ainda não meteorite sim os dois já estão dando lucro isso é bom isso é bom muito bom menos 213 mil acho que a gente já pode entrar também no mercado de ações tá gente a gente já entrou na verdade nossa ação tá valendo 12,76 tá com rendimento de 2,4% rendimento não aumentou 2,4% valor de mercado da nossa empresa a 11 milhões é uma das empresas com menos valor né ó esse aqui também tá ruim 114 milhões nossa é é uma forma também depois de ganhar dinheiro tá a gente pode lançar mais emissão a gente ficou aqui emitindo mais uma grandes problemas não podemos emitir mais ações agora daqui a pouco a gente vai poder emitir vai ser mais uma forma de mais uma forma de a gente ganhar um dinheirinho né dentro de um mês nossos carros vão estar prontos 238 mil tá pesquisa completa os carros estão prontos os carros eles vão eles são substituídos automaticamente tá vendo sultana eles descartam o anterior e aí a gente só fica com eles com M agora tá eu acho que até as vendas aqui elas perdem é isso aí sultana e o meteorito já foi embora a gente não tem mais o histórico aí da venda só no outro ano então 203 mil negativos perdemos 70 vendas nossa por que por que é isso a pergunta deixa eu ver como é que tá a nossa produção atualização não sei o que aconteceu produção automática voltei aqui é tá dois meses vai estar pronta Nova York a nossa nova atualização vão ser quatro linhas de produção e a gente vai agora fazer mais um investimento de filial a gente vai abrir uma filial em filadélfia vamos abrir ela pequena mesmo tá construir filial pra gente poder vender começar a vender mais carros construção beleza estamos perdendo muita venda 91 mas faz durar pouco tempo novos pedidos de contrato as séries de corrida a gente ainda não entrou estamos com fluxo de caixa bem negativo isso vai parar agora tem que parar não parou ainda tá construindo agora que nesse mês é que ficou pronto e batemos o recorde estamos batendo o recorde de venda venda de veículos tá estamos vendendo tudo a nossa receita está vindo todas de venda de carro a gente não está fazendo um contrato nenhum a gente não tem nem atualização da fábrica a gente tem espaço na verdade espaço a gente não tem 162 mil 744 mil carros vendidos valor de carros vendidos ou 704 mil carros vendidos vai ser o top dos tops vendemos mais de 400 carros isso é muito bom muito bom muito bom olha isso muito bom e ficamos talvez a gente tenha ficado de novo com a produção é estamos com problemas de produção deixa eu ver aqui américa do norte nenhuma linha de produção aberta tá não foi o bastante a gente precisa juntar agora um dinheirinho bom então isso quer dizer que a gente não usou o dinheiro todo tá a gente não usou os 2 milhões vamos dizer assim então e a gente está ganhando 162 mil é podemos fazer uma construção de mais uma fábrica sem depender do dinheiro de empréstimo agora isso aí ficamos financeiramente vamos dizer assim livre do banco para investimentos o próprio fluxo de caixa vai pagar por quê vamos lá a gente vai montar uma fábrica em filadélfia uma fábrica nova vamos ver 6 linhas de produção talvez 3 milhões está muito alto porque a fábrica ela vai demorar é 14 meses 14 meses para ficar pronta 14 meses 2 milhões aqui tem que fazer conta aqui o negócio aqui é fazer conta o custo de fábrica vai ser o custo para fazer a fábrica vai ser de 2 milhões e 400 mil né isso vai gerar um custo mensal se a gente fazer desse jeito 400 mil não 500 já 2 milhões e 500 o é a gente está no modo difícil então é bem complicado se a gente não fizer desse jeito a gente acaba falindo mesmo é bem bem sinistro bem sinistro por mês a gente vai pagar aí 178 dólares 178 mil dólares né e a gente está com fluxo de caixa de por enquanto 160 mil é o dinheiro que a gente está tranquilo porque até porque a gente tem um caixa de 1 milhão e meio né então a gente só precisaria mesmo de 1 milhão aqui né então eu acho que eu vou até melhorar mais um pouquinho a tecnologia fechar aqui os 300 carros com mais uma linha de produção talvez aí passou para 3 milhões nossa caraca é não vamos fazer 5 linhas de produção como a gente fez a nossa outra fábrica uma fábrica pequena com 2 milhões e meio nós vamos construir essa fábrica ela vai estar pronta em 1905 investimentos a gente tem que investir esse jogo não pode ficar parado senão a gente a concorrência esmarga a gente é ver que a gente tem muito para explorar ainda a américa a gente vai vender carros na europa não agora a gente não está conseguindo ter excedente de produção para cá então tem muita loja ainda para abrir tem algumas cidades aqui que a gente pode ver baltimore né dos 500 mil pessoas boston 500 mil pessoas eu acho que é por aí depois a gente vai para lá tá isso aí depois acho que as loja as outras são francisco mais para frente as outras não a gente não tem como colocar loja agora porque não vai vender nada talvez detroit mas não agora então 15 meses na verdade 15 meses a gente vai ter 15 meses 15 meses para pagar vamos pagar muito tranquilo isso aí vamos continuar desenvolvendo os nossos carros isso é importante eu vou ver até se para não ficar para trás a gente já pode melhorar as nossas peças modificar chassi não ainda não podemos modificar o chassi em 1905 escritório vamos passar aí um mês para ver como é que vai ficar o fluxo de caixa vai ficar negativo menos 3 mil 740 mil de venda e perdemos venda essa é a nossa perdemos venda a gente está sem capacidade de produção nenhuma 14 meses cara o fluxo de caixa nem foi tão negativo assim e a gente precisava de de fábrica né precisa de fábrica estou pensando em fazer um arriscar um pouco estou pensando em arriscar um pouco e melhorar a nossa fábrica de chicago melhorar ela no médio no médio a gente arrisca menos coloca mais duas linhas de produção com um milhão e cem mil a gente tem um milhão e seiscentos em caixa vamos colocar esse dinheiro para girar tempo de conclusão 4 meses mais duas linhas de produção melhorar acabou já foi e está aí já foi agora vai ficar bem negativo 4 meses de de aperto aí está reserva já estamos com reserva de carro ah esqueci da produção automática então estamos com um milhão e trezentos mil vamos só dar uma olhada quanto de título a gente pode pegar agora a gente pode pegar 3 milhões mas eu não quero pegar agora não não quero pegar agora não vamos passar mais o tempo agilizar mais um pouco aí para o nosso cupê esteja o cupê vai estar em pronto em dois meses ao mesmo tempo que a chicago vai atualizar talvez essas duas linhas de produção seja por cupê menos quatrocentos e treze mil que pancada hein nossa vendemos só setenta e três sedãs vendemos pouquíssimo carro o que que houve eita é a venda está bem baixa vamos dar uma olhada nisso agora aí o carro o carro o carro o arm foi tá chicago está concluída e a gente vai dar uma olhada nos preços talvez seja o preço tá dois milhões e dois dois mil e duzentos vendemos estamos vendendo bem dois três meia sete estamos vendendo setenta e seis unidades baixou muito a venda deixa eu ver aqui o negócio isso é muito problemático tá vendo foi o sultana sultana baixou e o tá vamos ver o que aconteceu meteorite aqui 115 carros vendidos na América do Norte 231 sultana que baixou muito é novos carros aí lançados né a concorrência está me esmagando nosso carro é muito ruim e está caro tá eu vou eu vou eu vou fazer os preços agora a gente vai tentar baratear esse carro aqui e o arm vamos vender a mil oitocentos e quarenta por enquanto tá talvez a gente venda aí pelo menos ficar com a capacidade máxima do tem muita gente vir na fila pra vender carro aqui tá vamos ver como é que fica assim é voltamos a vender muito oitocentos mil mas nosso fluxo de caixa não aumentou estamos ainda com a construção só que melhorou bastante então a venda a venda melhorou demais e perdemos venda aí no arm vendemos venda no ar é o sedã ficou para trás nosso sedã aí sedãzinho ficou para trás e a gente vai ver agora se a gente está na capacidade máxima de novo da produção talvez entramos de novo na capacidade máxima de novo na capacidade máxima o sultana coitado talvez talvez faça ele vender de jeito nenhum o custo total já está baixando aí mas a gente também não pode baixar muito o preço porque a gente não tem capacidade de produção então não temos o que fazer né é as peças em 1905 vamos poder a gente vai poder recondicionar elas né estamos com caixa bem baixo 272 mil perigo hein perigo 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 acho que a gente pagou alguma coisa hein não 43 mil estamos sobrevivendo aí voltamos a ter 300 mil nós podemos podemos usar a cabeça em F a válvula a gente pode poder usar 7 e 8 cilindradas é cilindros isso aí a gente vai usar mais pra frente não agora vamos dar uma olhadinha na venda é o sultana não deu certo o armin está aumentando a venda é o sultana deu ruim nossa sedana está ruim mesmo a gente precisa fazer um motor melhor porque aqui a gente o design não design de veículo ele nos mostra né e o sedã o sedã precisa de combustível tem que focar muito no combustível e a potência é um pouquinho melhor do que a do phyton ainda o phyton é um carro péssimo a gente não precisa fazer nada nele só segurança confiabilidade um pouquinho o sedã não mas é um problema nosso time de pesquisa está aqui a gente está bem aqui no motor não estou gastando nada com pesquisa a gente pode desenvolver novas peças talvez um novo chassi vamos fazer o ciclo deixa eu ver aqui o nosso chassi a gente não pode melhorar ele ele tem um total de 33 se a gente redesenhar ele sem mexer em nada ele fica com um total menor é um problema é um problema né estou esperando só virar o ano para 1905 para a gente já projetar o novo fluxo de caixa 55 mil aumentou e faltam sete meses para a fábrica estar pronta a gente vai poder inaugurar mais lojas vamos bater um milhão bateu um milhão então aqui 6 meses 6 meses para a fábrica de filadélfia estar pronta nosso fluxo de caixa voltou voltamos a respirar perdemos 109 mil porque pagamos títulos pagamento anual dos títulos é bastante grande perdemos venda começamos a perder venda isso quer dizer que as vendas melhoraram isso tem uma explicação vendas melhoraram vamos passar só mais um mês porque a gente vai recondicionar nossos carros deu um prejuízo a despesas horárias cara é no difícil a gente paga tudo e estamos com o fluxo de caixa bem baixinho bem baixinho preocupante preocupante vamos ver quanto é que fica a modificação do chassi vai custar 20 dólares a mais e aumentar 4 a gente não tem dinheiro a gente vai ficar abaixo nossa nossa que que isso que que isso hum hum é e outra forma de crédito aqui empréstimo tá quanto muito alto pelo menos 400 mil juros muito alto pagamento mensal 6 mil que juros que juros é esse que era 15 mil pra pegar 400 mil 440 mil linha de crédito a gente tá com limite de 176 mil o a gente pode pegar um título de 3 milhões também investimento maior tá essa decisão nós vamos deixar para o próximo episódio a gente precisa decidir o que a gente vai fazer agora o caixa voltou a ficar abaixo e a gente precisa saber se a gente vai investir ou vai manter os mesmos carros tá o motor eu acho que a gente precisa redesenhar ele pelo menos uma vez então mas isso aí vai ficar próximo episódio como falei quero agradecer muito a participação de vocês tá muito legal se gostou do vídeo aí deixe seu like é muito importante pro canal compartilha aí nas redes sociais também é importantíssimo se não for inscrito se inscreva muito obrigado e fui